... ... ... ... ... Vamos no vamos Tem que ir né? Tem que ir, tem que ir Bom dia, já dormiram? É um novo dia Novo dia novamente, nova live Vamos ver, atualizei o driver da placa Aparentemente já estava com Uma crab O patch Vamos ver Verifica as config antes Eu vou dar uma olhada depois Falaram que até reiniciar o PC depois de instalar o jogo ajuda É coisa que eu não fiz, eu instalei e entrei Vamos ver, mas o uso de placa Não é problema, geralmente um jogo bem otimizado Ele reflete o uso da placa e do processador Se não está capando, ele está liso Simples assim Está, calma lá Está até Segura Está até Está vindo dando cachê, será? Olha Live, vocês estão sentindo agora? Estão sentindo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Isso aqui é liso Isso aqui é 60 Sim, labirintite Eu sabia dizer mais 60 46 Está usando mais processador agora Estava usando tipo 20% de processador Agora está usando 70% Alguma coisa estava quebrada nesse processamento aí Mas é Se eu tiver uma valeuzão pelos bitinhos Pensa no chat fiel É Vocês estão brabo, velho Rafa do Couto, valeuzão pelos 5 Leo, valeuzão pelos 2 Acompanha alto Super Eles estão com o WSX lindo Cara Teve um tempo que eu Eu assistia pra caralho É o Eu estou ligado É um WRX do novo, né? 2016, 2018 Acho que eu vi um vídeo Relacionado Era um vídeo tipo Com as tretas Que parece que o caba Levou lá pra comprar E eles não tinham certeza Se ia comprar E não sei o que E aí acabou que eu nunca mais vi nada Mas o meu é o BugEyes O meu é de 2001 Muito mais gostosinho Agora entrou lisinho Vamos ver se continua assim Se fica Olha E já que está liso o chat Vamos forçar a barra 40% de GPU A gente agora Eu posso vir aqui Meu olho está doendo Desempenho equilibrado Qualidade 87% de processamento 58% de placa Continua liso Agora meus olhos agradecem Agora está mais gostoso Vocês notaram diferença Porque Vocês estão Tem 1080p A live Mas eu estou Num telão 4K Aqui 80% de processamento Talvez Em determinadas situações Isso aqui vai dar meta Mas vamos descobrir Vamos lá pegar os itens Se para a mira Fica menos borrada Agora Será? Espera aí Isso aqui Se eu desabilitar O Depth of Field Capaz que vai melhorar Só que eu queria O Depth of Field Para as cutscenes Ela fica meio embaçada Quer ver que vai ser isso? Antes de tu fechar Um arcador Diz que tinha coisa nova Ah ele falou? Vou olhar Profundidade de campo Desligada Não Ela ainda fica Embaçada Esquisita Ah não mira Para que essas coisas? Era para ficar cinemático? Olha a sensibilidade Esquisita dela Olha Olha A mira quando ela está suave Ela faz um círculo Essa aqui ela faz um losango Isso aqui vai me bugar Hard Será que ela fica tremendo Mexendo? Ela parece que só tem Oito direções Nossa Não Mandou uma dessa Diagonal reto Diagonal reto Miral tem que ter 360 graus Liso Liso manteiga Eu posso escrever O meu nome Na parede Saca? Mas é Vai ter que ser assim Deixa eu ver se ele tem Coisa nova mesmo TLSS Embaça a visão É Mas eu não estou vendo Vocês estão vendo embaçado? Não estão né? Só na mira Mas será que é um bug Especificamente dele? Pode ser Deixa eu desativar Que cipá é Desligado E era Não Ainda fica embaçado Só que ele piora Para vocês não vai ter tanta diferença Mas eu estou vendo embaçado Mira Esquisita essa mira Ah e deixa eu ver Como é que está aqui Ó agora a placa Foi para a puta Que pariu E o processador Para o cara Uai Quebrou hein 30% de processamento Estava 70% E a placa está em 93% 95% Será que é porque Esse método Ele gasta muito CPU? Vou pôr em qualidade CPU foi para É Chat Está dando merda Com a otimização desse jogo CPU estava em 70% Ele foi para 30% Por que que parou de usar O meu processador? Vou jogar para ver Uso o DLSS 2.0 Não é 1 Aquilo seria isso? Isso aqui é Fidelity Effects Isso aqui não é Aquele da Raidon Deixa eu ver o 2 Qualidade É que ele não especifica Que é o DLSS Mas é Isso aqui vai ficar embaçado Não adianta Não é da lente Ué Era para ser o efeito Da lente Ah Agora sim Ah Ah Jogo sério No clássico Era 30 mil RPG Aqui é 128 mil E é de uso único Ué Aí mama hein Meu amigo Coloca o Luiz É eu estou ligado Vai 20% disso Vai ficar uns 30k Só de desconto Tu serve Mas mesmo assim Será que eu vou poder Comprar uma melhoria De maleta Quero Por favor Minas aderentes Olha só Eu só quero saber Disso aqui Vé Upgrade Com minha pistola Aerofólio Para o meu palio Ó Agora tem coisa extra Com o Spinella Ainda bem que eu não gastei No laser Isso aqui Posso gastar Para ganhar mais dinheiro Maleta preta O que que dá Aumenta a taxa De obtenção De recursos Ah A mirona braba Será que essa mira Não é embaçada Fudida Coronha Ela tem um impzinha Máscara elegante Já tem uma Nossa Ela é tão mais bonita Agora Deixa eu fazer testes Aqui Estamos com pressa Vamos ver Isso aqui Não Embaça ainda Aqui tem 3 zones São fichiais O que mais Para eu testar Aqui Máscara Deixa eu ver Aqui uma coisa Opa Red9 É outra coisa Para testar Ver como é que ela Fica com o poder máximo Mas primeiro Eu quero ver uma coisa Aqui Delícia 20 mil pela E tem muita coisa Para vender Que tipo assim Não combina com nada Saca Esse adorno Cachimbo Anel Ídolo Isso aqui Isso Ah vai dar um trocado Isso aqui eu vendo Para ele Não era Vender um ovo de galinha Não é Foi Tá Turbiná Se eu fosse Taca Red9 Eu tenho que equipar ela Deixa eu já salvar Bem-vindo Bem-vindo Bigelof Steel Olha o homem Esse mercador parece mais alegre que o antigo Ele é mais falador 1.8 2.1 E essa está aqui 1.6 A gente pode usar ela sim Capacidade é mais baixa Mas não tem problemas Será que a gente brinca com ela um pouquinho? Vamos Eu estou deixando Está cheio de dinheiro Que eu estou guardando A gente pode Ah Minha faca Eu tenho que lembrar Mexer com a minha faca E espaço a gente está tendo Dando eu não vou mexer É só para parry Vou salvar aqui Diferente Granada tem de monte É E eu não estou usando Essas granadas Bonito o riflinho dele Nas costas Cai não Cai não Sinto muito Mas a voz do mercador É mais sedutora que a sua É você perder o posto Da voz mais sedutora da Twitch Sorte sua Knaid Sorte sua Quer dizer Sorte dele né Deixa eu voltar aqui Que eu já peguei aquela chave Stutterzinho Estou vendo o Stutter ainda Não gosto de Stutter Em lugar nenhum Está na Intenso Está na máxima Mais uma vez Eu reiniciei a live Esqueci de trocar o título Devia ter deixado É E quanto mais liso O jogo está Mais você percebe Qualquer tipo De Stutter Deixa eu ver Aqui o negócio Ha Dinheiro demais Dinheiro demais Meu amigo Zerou Zerou quatro Quatro vezes o jogo Só três Agora a batalha do gigante Agora tem muita coisinha Para mexer Tem essas cavernas ainda Eu não voltei aqui For reals não Eu vou pegar o barco E nesse canto aqui Pegar esse monte de porcaria Aí a gente brinca Gema dourada Só compensa vender Quando tem as cinco Isso aí tem que ver Deve ter tipo O layout perfeito Saca Uma run Você fazer o máximo De dinheiro Com essas pedrinhas Eu estou pensando Testa um mapa de tesouro Para ver se aparece mais Pô, né Se par Não pensei nisso Pois não Tiraram o caminho Incendiário, né E nada de valor Foi perdido Solid Stutter Pelos 1 pelo 4º mês Até ficar na live Mas estou jogando também Justo 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 O mapa de delito Você já mostra tudo É baratinho É um espinelo Agora vai ter cachorro Tô vendo Bom, gaveta trancada Eu não vou ter Uma crab Santuário Eu não lembro o que é Santuário é a chave Tá certo E esse aqui É uma besteirinha Olha lá Vamos Você não fecha essa mira não? Ah Tem que ficar parado Para fechar a mira Foi com duas Plaga Claro Opa Carrega também Põe Aí joga fora o pente É isso mesmo Opa 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 Que lugar é esse mesmo que eu esqueci? Lembrei. Cheio de armadilha aqui. Tá dando stunter, cara, ainda. Eu queria tanto consertar isso. Desligar a live mesmo. E zarpar mexendo em Inni. O cacete. Mexer aqui com o meu Riva Thunder. Porque tá com stunter. Não devia estar com stunter. Anelzinho. Isso aqui no Páscoa era no ninho que você pegava. Ninhozinho aqui perto do lago. Que tem coisa ainda. Tirar as armadilhas? Não, tá aqui. Deixa eu ver os usos aqui. Aí, o uso não faz sentido isso. Não tá capando nada, nenhum recurso. Ah, olha só. Essa chave que agora eu tenho. Pra caloes, isso é um detalhe massa. É. Isso de noite que eles aparecem. E o flash da hit aqui. Ó, tem uma missão secundária aqui. Legal. É massa você ir procurar um tesouro e achar uma missão secundária. Tirar isso aqui. Será que ele consegue pescar o peixe gigante que vive no lago pra mim? Ah, tem um peixe aço. O peixe de peixe é muito útil. Essa foto vai lhe ajudar a achá-lo. Ok. Perto da casinha. Legal, porra. Vamos pescar. Isso sobe pra onde? Ah, e tem coisinha ali. Safadeza. Mira, a laser ajuda na precisão. É. Aqui a moça. Da introdução. Fizeram a marca da Lúcio Illuminados na cara dela? Fez. O que é que está acontecendo aqui? Tadinha da moça. Vou me cortar a corda. Ó, você viu a virada de Stunther? Eu não sei se ele está buildando o cachê de sombra, cara. Porque aí em breve vai parar. Menfroi pelos ombros quatro. Muito obrigado. E aqui tem outra. Era essa ou era outra, cara? Altar da floresta. Fala cara de boss battle aqui. Mini boss battle. Aí. Era essa. Era um cabelo mais curto que estava na introdução. É, falaram. Era o que? Dois alpinistas, não é? Que tinham desaparecido aqui. É, só cantinho de detalhe. Chave pequena. A gente vai usar lá no escritório do... Do Luiz. Escritório não, né? Lá bora fora. Escritório é foda. Não é nada de legal. Aparentemente, não. N, a rocha no pescoço. Mas é, da introdução, supostamente, eles degolaram ela. Porque tinha um machadaço. Desceu com tudo o machado. Imaginaria que a gente ia achar só um corpo. Agora ele tá a plaga. Não me chicoteia, não. Não me chicoteia. Nossa, é muito alpeio esse bicho. Não tem mais. Vamos embora, Leon. Zarpei. Eles fogem também. Sei que estás aí. Eu tô mesmo. Seria um ótimo lugar pra usar essa granada. Sai, ó. Ai. Morri. Taquei no cu essa granada. Tudo que eu tô fazendo tá errado. É bem mais aberto nessa mira da Red. Acho que pra Red Shot a outra tava mais vibes, hein? Eu já gastei uma grana com essa. Não vou dar load. Ai, os Dog. Eu esqueci dos Dog. Pegou ainda. Claro que pegou. Eles arcam imediatamente. Agora vem. Ipa, pera. Foda vida. Vem. Tem mais. Por um motivo. E eles dropam pouquíssimo recurso. Tipo, uma porra, velho. Aí, cem pesetas. Fora que navegar aqui vai ser foda com eles. Plaga, plaga. Essa faca aqui abre um galho. Meu amigo. Se tiver como botar o laser na Red 9, deve ficar só o filé. É, eu não sei se é compatível. Compatível com a coronha da Red 9. É, não dá pra pôr laser nela. Então ela provavelmente vai ter o maior dano. Só que a precisão vai ser meio cu. Uma barra de ouro? Tá levemente acabada essa barra de ouro, hein? Uma barra de ouro pequena somente pra venda. É. Mas é mais realista do que aquelas barras de ouro com esse lingote perfeito industrial que tinha no clássico. Ok, limpei essa areazinha. Vamos pescar. Tá bem aqui o peixe, ó. Desce lá enquanto eu controlo isso? Será? Que rola? Será que tem coisa nova? Boa ideia. Faz sentido, né? Peixe! O meu delago comeu um peixe. Cheguei lá. Tava escuro. Tava de noite. Tava de noite. Daqui é pra onde mesmo? E é pra... É, eu vou descer tudo pra ver. Talvez o jogo tenha uma surpresinha pra mim. Surpresinha? A gente tem que andar de 12. Ah, jornal dele. Olha só. Diário do velho. Há três anos, minha querida filha faleceu. Pouco depois de dar à luz ao seu filho. Desde então, o menino cresceu consideravelmente. Ele é uma criança muito curiosa e tem muita sede de conhecimento. Caralho! É o pai do Luiz? Enfim, ele tá a me seguir quando eu vou caçar. Posso tirar os olhos dele nem por um segundo. Sempre que estamos na floresta, ele me pede pra contar histórias. Ele gosta muito de Don Quixote. Apesar de ainda ser pequeno, o garoto é mais esperto e observador do que outros da sua idade. Vô! Minha querida? Mas minha querida não seria a esposa dele? Se a esposa dele morreu dando à luz, é o filho. A não ser que a minha querida, tipo, mais... Ah, querida filha. Bocosei. Boa, boa, boa. Apesar de ainda ser pequeno, o garoto é mais esperto e observador do que outros da sua idade. Se não estivesse preso aqui, talvez ele poderia se tornar um intelectual. Foi um idiota imprudente. Eu poderia juntar... Como é que é? Eu poderia jurar que o tiro havia atravessado a cabeça do lobo. Mas ele veio pra cima de mim. Consegui voltar pro chalé. Mas minha ferida está inchada e descolorida. Não estou suportando mais ver a cara de preocupação do garoto. Tadinho, ele viu o voo dele morrendo. Por isso tinha a fotinha lá em cima. Meu corpo se mexe sozinho e eu ouço vozes dentro da minha cabeça. Estou enlouquecendo. Não posso morrer agora e deixar o garoto sozinho. Deus, por favor. Proteja o menino. Tadinho. Ih, uma joinha. Tem a fotinha. Não sei se vai estar lá ainda. Tem a fotinha do Luiz e o avô dele. Ele trabalhava na mina. No clássico fala que ele ajudou com as escapações e investigações e coisa de plaga. E no 4 tem todas as minas que eles, tipo, fizeram a plaga voltar à vida, saca? Eu não sei se eles mudaram um pouquinho. Eles mexeram muito no Luiz aqui. Aqui, ó. O avô dele e ele. Luizinho. Tipo, eu vou pro fone mais perto. Eu tenho que ajeitar que essa minha coluna vai de base. Vamos pescar. É massa que fica na porta do castelo, o avô. Tem que entrar lá nos esgotos dele. Eu tenho que entrar lá nos esgotos dele. Eu tenho que entrar lá nos esgotos. Vamos mais perto. Ah, eu solto a mira e ele solta o arpão? Será que assusta o peixe ter mecânica disso? Vamos mais perto. Ó, vejo peixes ali. Ah, vejo peixe pequeno ali. Mas é um grandão, cara. Será que é aquele mesmo? Deixa eu pegar ele daqui. Não. Ok. É o único peixe que... Aí, quando eu solto o botão do arpão, ele solta um... É o único peixe que eu tô vendo pra cima da água. Se pá, é essa porra mesmo, hein? Tem que ser em cima dele, rapaz. Foi. Para de soltar um arpão extra. A tigana. A tigana é um pequeno. Mais à esquerda. Deixa eu ver aqui. Ah, é a esquerda. É a esquerda da cabine. Vamos pra cá. Eu tô viajando. Achei que era aquele, porra. Peixaço aqui, homem. Tamanho. Não vai caber no inventário. Fudeu. Será que vai? Tamanho do bazuca, do RPG. Não, acaba e suave. Tem que apertar uns botões. Tá na mão. Cadê o mercante? Tá ali. Ela vai ficar febendo. Ah, se vai. Opa. Ajeita esse olho carno lá. O jogo tá incrível. Tá incrível e mais um pouquinho. Ah, o braço está acabando, eu acho. Bem-vindo. O que eu posso te interessar? Comprar cinco mil pila. Perfeito. Você é uma verdadeira profissão. Ha, ha. Bem-vindo. Tem dezoito agora. Vou deixar isso aqui. Deixar bonitinho. Máscara elegante. Mas eu já tinha uma máscara dessa. Deixa eu ver aqui. Mas ela tem três... Ah, eu já vou vender essa porra pra ele, velho. Dá. Um de cada. Tome. Isso. Barra de ouro. Anel. Bracelete. Cento e cinquenta mil. Segura. Quando precisar. Ué, mexe. Vamos pra coronha, pro Red Nine. Já tá vendo a coronha? Não tô morrendo nessa coronha. Tem não. É pra pegar ele. Isso aqui é os novos ou é tudo? Tudo. Tem não. Ah, é na troca. Aquela coronha é pra TMP, não? TMP, porra. Isso faz eu achar que eu tô ficando louco. Ok. Agora vamos pras caverna. No castelo as coisas não passam a valer mais? Não tô sabendo disso, não. Se foi, eu já mamei. E vamos pousar ali. Mas eu tenho que vir aqui? Chave da igreja. Ué. Ah, mas e aqui? Ah, não. Tá certo. Eu preciso das cabeças. Lembrei. Como tá a mecânica do jogo no controle do Xbox? Tá gostosinho ou seria melhor no PS? Cara, tanto faz. Controle de Xbox, controle de PS, preferência. Mas assim, tá gostosinho. Não tô confiando nessa Red Nine, velho. Essa mira gigante. Não estou a vibar. O Oddsado, ele é o cacete. Bela desviada. Ao tempo que demora pra fixar a mira. Então, se pegou. Aqui estou. Bem na cara. Na cara. Plaga? Plaga não. Tá safe. Abre o Leon. Olha lá. A mira já não é das melhores. O dedo aqui. Agora imagina o trem errando já, pô. Entendeu? Mais economia de munição? Vai. Plaga? Não. 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 Lindo. Vai. Aham. Biro, 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 biro. Não vou subir aqui ainda. O que que eu posso explorar? Aqui eu podia ter entrado de início? Acho que não, né? Não. Agora sim. Olha o primeiro. Muito caminho. Eu fico confuso. Pega? Nossa, mas o cara joga longe mesmo. Nossa senhora. Eu não vou adaptar essa mira aqui nunca. Veio plaga. Não foi, gente. Não é porque varou. Erva amarela. Boa. Boa, galera. Nossa, ele jogou a tocha onde tinha... Tinha, tipo, óleo no chão, não, aí? Plaga. Leão, pelo amor de Deus. Foi. É, caga lenta da Red. O cara ali não tá com pressa, não. Nem eu tô. Vamos lá. Dá-lhe a Ad. Dá pra atacar isso aqui nele, rapaz. Ó, o povo brincando com o dinamite ali. Vai tudo pro caralho. Gente, como? Nem pegou na cabeça. É a coisa que eu sempre falo, cara. É a sensibilidade da mira do... Ó, tem puzzlezinho aqui. Da mira do clássico. Tava snipando gostosinho lá. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Será que é um ponto fraco aquele olhinho lá? Ah, acho que não, né? Não tem disso, não. Ok, vai ter um puzzlezinho. Primeiro. Trocinho, troço pendurado. Esse aqui é complicado. Acho que é de lá. Eu posso apertar e deixar? Quer ver o trocinho, troço pendurado é esse? Não, ele desaperta. Vamos ver. Um trocinho, um troço pendurado. Esse aqui ele mistura com alguma coisa? É capaz que mistura. Acho que é maneira. Negocinho dos dois lados. E eu vi o outro. Era aqui? Agora lá, mas para a entrada. Eu vou passar por aqui que eu não passei. Talvez tem mais. Quem é que pichou isso? É os voos iluminados. Ok. Acaba, desviou mesmo. Eu lembro. Nossa. Aí, mano, hein? Doeu. Eu morri. Morri não? Quero usar isso aqui. Caralho. É lá embaixo. Plaga. Eu não sinto o splash. Saca, parece que eu não tenho o feedback quando acerta a plaga com o sniper. É, agora teve que ela morreu. Pô, erva. Vermelho ainda. Meu Deus. Isso é comum? A gente vai... Agora tem dos dois. Gêmeo horizontal, gêmeo tal. Não sei que eu tenho que olhar de outro ângulo. Peraí, o Jocinho. Uma crevezinho. E o outro. Aí. O outro era esse? Que estilo de Jemil? Uma plaga é sacanagem. Tá, tá virjona. Ah, rifle. Depois eu tenho que tacar. Firepower, só que tipo assim, o Firepower dela é fraquinho. Demais. Muito fraquinho. Ó, a Red Nine. Tá com 2.1. Ela está... 2.5. Basicamente um tiro de Red. Aí fode, de leve. Tem coisa ali embaixo. Só isso aqui? Tem o quê? Pc, eu nem peguei. Foda-se. Saudade do Upgrade exclusivo dela no 1. No 1 não, né? No clássico. Quero tipo 30.0 de potência. Tem gente ali atrás ainda. Eu ainda queria acertar numa parada dessa. Não sei se dá. O Molotov, o caralho. Opa. Toda paciência do mundo. Pegue lá. Varou duas. Foi só reclamar do Firepower dela, varou duas. E um só. Ah, que coisa deliciosa. Será que ela tem chance de critico? É uma pistola. Tipo, se esse tiro for abençoado, ele vai matar o que tiver. E acabou que tinha duas plagas. É isso aqui que eu queria da minha rifle. Granada aqui. É bom pra juntar. Juntar tudo pra algum canto. Dinheirinho foi. Agora é. Cabele trancada. Não tem lockpick. Chave pequena, quer dizer. Flash ainda mata a plaga? Sim, mas eu tô guardando pra emergência. Devemos três plagas. A gente tá com flash de... Eu tenho duas linhadas de flash. Três. E eu tenho 45 granadas de fragmentação. Agora a gente... Pra próxima doca. Estatrizinha, jogo. Pronto. Vamos pegar a Ashley. Tanto faz. Onde? Ah, lá vem. Oi. Eu posso sair por aqui, mas não compensa. Pegou aqui, voltou. Voltou pra ali. Pela fazenda? Olha, tem várias rotas, cara. Olha que massa. Você pode escolher a rota que você vai. Pela pedreira, pela fazenda. Eu vou pela fazenda. Já sabe, né? Já te bebe água. Tá lá marcado. Ah, atualizou. A gente vai lá no... No sério, né? Ou eu posso vir por aqui? Seria melhor. Por aqui é mais tranquilo, hein? É, vai ser. O El Gigante vai ser agora. Inclusive, o capaz que de lá não daria... El Gigante é especificamente nessa pedreira. É. Eu acho que o jogo vai obrigar eu a passar por aqui. Porque eu tenho que matar o Gigante. Vou pegar minha maleta. Vou pegar uns peixes, né? Agora que eu posso pescar à vontade. Esse é dos grandes. Quero pequenininho. Peixe. Vou pegar um peixe para curar o Leon. O Gigante vai ter que caber aqui. Esse aqui na emergência eu já uso. É, não vai caber muita coisa, mas... Ah, ele é 3. Vou fazer o seguinte. Opção de fuzil. Sub-empreendedor fuzil. Faz 7. Tá nice, tá nice. Agora liberou espaço. Come peixe cru. Agora come cobra. Ele é o próprio Snake Eater. Peixe cru com porra. Tudo misturado. Imagina o cheiro da maleta do Leon. Só imagina. Cheguei baixante. Primeiro Shunter. Eita. É. Pedreira e igreja. Inventário tá nice. Muita cura. Inclusive se eu tivesse uma ervinha verde. Eu já usava essa amarela. Que eu tô querendo usar essa amarela. Mas tá foda, velho. De erva verde. E eu vou ver de usar as granadas no Gigante. Elas vão dando pra caralho. Por essa vida. Pior, né? Tem o ovinho aqui. Foi. Pronto. Cadê o dog? Me ajude, dog. Não consegue misturar amarela com a vermelha? É, mas pra consumir tem que ter verde, eu acho. Que caralho, um vermelhão. Que caralho, um vermelhão. Será? Que é uma boa? Eu guardo pra grupos. Tô sentindo dano, hein? Dá parry nisso aí, Leon. Isso aí você não dá parry, né? Isso aqui você não dá parry. Olha a bica do bicho. Boa, Felipe. Ai, de sniper eu acerto tudo mesmo. Aqui não tem nem conversa. Beitei um ataque? Eu sou o próprio sniper. Ai, eu esqueço que eu posso carregar bonitinho aqui. Eu sou o próprio sniper americano. Nossa, ele só passa a mãozinha. Tipo, caguei pro seu tiro. E quando sai a plaga, eu vou cortar com a faca, velho. Ele vai jogar a casa em mim. Ele vai jogar o teto da casa em mim. Eu vou. Eric, veloz um, veloz um, veloz um. Vamos ver. Eita. Aí. Olha lá. Ah, hitbox. Na moralzinha. Vamos combinar. Vamos conversar. Eu e você aqui. Enche muito a pena você ver. Vamos conversar. Eita, vem outra. Dog, me ajuda. Evadir. Onde? Abaixar? O que que é acontecido ao abaixar disso? Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Nossa, no raio. Meu Deus. Onde é que é que é o dog? Vai pro dog, né, gigante? Você tá puto com o que? Comigo? Tá, né? Escondeu a palma. Você tá nem aí pros tirinhos. Hum, foi bicudo. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu tenho que chutar. É dele que tem que chutar. Viu, dog? Vamos. Dog. Hum. Gente, você tem que ajudar mais, né? Ele não lurava. Igual um filho da puta no cachorro. Ó. Se eu tenho esquiva, tem parry, tem certos botões específicos pra esquivar, mas esquiva livre, não. Nossa, bem na horinha. O cachorro, o cachorro não tá distraindo ele. E aí? Nossa. Nossa, vai me escura tudinho aqui. Tô vendo isso. Ah, spray. Eu tinha que restartar essa luta. Tá feia. Feia, feia. Boa. Ó lá. Vai dar charge. Ah, ele tem um dor de cabeça do nada. Ah, não vou ter direito. O próximo vai ser de escopeta. Ah. Ah, caralho. Cuidado, dog. Dog. Ah, ele tá sujão de sangue, porra. Agora que ele lura mesmo, brabo? Porra, é agora. Isso, dog. Ah, que massa. Agora tá puto? Agora tá puto? Presente pra você. Tá me batendo. É, abaixando. Provavelmente é pra rolar. Tá. Sumaqueando. Aí você me trancou num cantinho foda o jogo. Basta a perna. Cara, muito dano essa red9 tá dando. Nossa, agora eu vou ficar pesaço na parede. A faca tá pra quebrar. Tá bom. Quebrar a faca aqui. A munição tá foda. Foi. Nossa, essa red9 tá arregaçando demais, cara. Ok. Diamante amarelo. Vamos lá pra essa igreja. Ok, ok. Ó, 25 balas pra pistola. 4 pra ripa. Que bosta, hein? Tem que pegar mais coisa aqui. E já pistola lupa red9. Cara, não adianta. Eu já tô no limite do upgrade. De dano. Por enquanto é só o que eu importo. E o dog? Eu não vi eles arpar. Pipipi, biribi. Casinha. Ervas. A munição de 12. E as outras casinhas? Ah, tá ali. Ah não, essa eu peguei. Ah, você tá pra um lugar diferente. Era isso o loot dele, então? Não, 43 balas. Não, eu tô suave. Eu devia ter gastado só pistola, velho. Obrigado, buddy. Obrigado, buddy. Cadê ele? Eu não vi ele ir embora. Eu queria dar tchau pro dog. Aqui ele. Garotão. É claro que não dá pra mirar nele. Lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Não tem modo foto. Tem modo foto? Sim, senhor. Como é que eu subo? Lindo. Maravilhoso. Que massa que ele fica aqui. Beleza. Gastei muita granada. Eu devia ter deixado essas porras. Só pistola matava ele, porra. Tenta entrar no covil. Que covil? Ali? Real, porra. Não, vacilo. Dava pra entrar lá. Tá apertadinho. É, onde ele ficava. Tinha informação ainda. Diário de crescimento. Seis meses. Seus dentes mal nasceram e ele já enfia a boca. Como é que é? Em tudo que tá ao seu alcance. Ele ainda não anda, mas já engoliu um cão inteiro. Caralho. Todo o crescimento do Egg Gunter, velho. Nove meses. Ele já tá maior do que eu e continua crescendo. A prefeitura não consegue mais contê-lo. Ele continua crescendo. Mesmo depois de ir pra pedreira, ele consegue devorar uma vaca inteira em apenas três dias. Treze meses. Ele consegue manejar nossa maior inchada como se fosse um graveto. Um dos homens do vilarejo quase foi devorado hoje. Ele não tá comendo bastante. Agora restam poucas vacas. Nesse ritmo, todo o vilarejo passar a fome. O motivo do vilarejo passar a fome naquela carta que a gente viu foi só o Egg Gunter, velho. O povo pegando todos os alimentos do vilarejo e dando pra ele. Pedimos ajuda ao castelo. Eles colocaram a feira. Como é que é? Colocaram a fera, porra. A feira. A feira é foda. Colocaram a fera pra dormir com o encanto. Tomara que fique dormindo por um tempo. Ah, por isso que chega aquele cutista vermelho e manda uma oração lá e ele acorda. Olha aqui as carninhas dele. Da hora, da hora. Ah, bola refund. Achei um lixo esse jogo. Não tocou o sino. Ronaldo, rodouzão pelo sub. E os outros dois que vêm depois. Aí pergunta pro bug inteiro do castelo. O que é que é? Eu acho que eu já vim aqui. É, vai ter mais cachorro, velho. Se for igual no clássico, vai ter mais cachorro. E aquele cachorro... É chatão, meu. E essa mira é super esquisita. Pega o silenciador. É esse silenciador na Bellas Sisters. Já pensou se tem mesmo aqui? Se pá, hein? O jogo tem sistema de stealth agora? Tem besta silenciosa? Caralho. Não duvidaria. Ashley, cheguei, Ashley. No mesmo lugarzinho. Como se fosse a primeira vez. Opa. 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 Nossa, pula mesmo. Que pula hardball. Nossa, eu gastei 45 balas nesse cachorro agora. Tem como upar a precisão? Se for, eu acho que vou upar a precisão dessa Red 9. Ou será que esse realmente vai ser o Chan dela? Ela tem uma precisão de bosta. Tipo, eu já tenho a precisão de bosta, se é que você não entende. Agora imagina a Red 9 com... Ah, tá. Tá no intenso, tá no hard. Pronto, Ashley. Vamos. Coronha da precisão. Será? Se pá, hein? Mas até agora não teve como pegar. Ele já chega chamando ela. Ah, que foda. Ashley Graham, eu estou aqui para a ajuda. Emissão de TNP. Todos que eu não tenho. Dial. Dial azul. Ok. Dial em português é dial mesmo. Pirote. Referência aos besteiros que aparecem na cutscene. Chave pequena. Porra, nenhuma ofertinha para eu passar a mão? Ah. O moleque deu o rosto para Ashley e fez o corte do jogo na vida real. Que massa. Ah, agora. Ah, eu giro aqui. Ah, e gira de pouquinho. Entendi. Tem algum fixo? Não. Ah, então. Primeiro está cobrindo alguma coisa. Deixa eu juntar primeiro para depois girar eles. Espera aí. Aqui. Aqui. Ok. A gente tem que girar mais para cá. Mais para cá. Me perdi tudo de novo. Mais ou menos assim. Vamos voltar aos pouquinhos de novo. Ok. Vamos voltar aos pouquinhos de novo. Não, então não está. Caralho, como é que eu deixei o trem ajeitado já? Aqui, olha. O bracinho. Ah, agora que eu peguei o bracinho aqui. Esse bracinho é aqui. O verde foi. Deixa eu mexer só para identificar. Isso aqui é lá embaixo. Foi. Isso aqui. Não era lá o vermelho. Cara, isso buga muito a minha mente. Em relação ao... Todos esses puzzlezinhos, eles estão tão mais complexos aqui, velho. Aqui não vai ser. Aqui reto. Foi. Aqui tem que ser reto. Então é o vermelho que está zoado agora. O vermelho a gente vai tacar. Tal, tal maneira aqui. Não. O vermelho é que é aqui. Agora o azul que está cagado. Deixou o azul correto. Foi. Não foi. Pega um de referência, Felipe. Esse. Foi. Caralho, está cagado. Está massa. Legal. Vamos lá. Lembrando o chat. São mil pares de óleos. Olhando. Eu só tenho um. Erva verde. Porra, finalmente. Vou fazer umas misturebas aqui. Bem gostosa. Foi. Tem mais erva não? Deixa eu ver. Aqui tinha mais. Aqui nada. Nada. E foi. Abre algo lá. Achei massa que dá para organizar automaticamente. Se você quiser organizar bonitinho, do lado, certinho, dá para fazer. Mas tem um só botão que faz tudo. É muito bom. Bigel of Steel. Valeu pelos bitinhos. Azul, todo para baixo. Verde diagonal. Fudeu. Já era. Ainda bem que eu não te li. Maldito cartão lento. Ia dar a dica. Não queria receber a dica, Bigel. Tá aqui. Mas primeiro eu vou ver aqui. Ela tem um V3, cara. Nem fudendo que a Ashley tem um V3 rosa. Nem a fuder que eu vou mandar esse print para alguém. Pera aí. Sigma, Gamma, Phi. Ah, é merdola. Ela tem um V3zinho da... Ah, não, cara. Nem fudendo. Não tem a marca da Motorola aqui, mas tipo... A Capcom fez um tchanzinho com a Motorola, porque claramente é um V3. Que da hora, velho. Ai, que eu subo com ela. Esse é o V3i. Tinha o dobro de capacidade de 12 MB. Bom demais. Ashley. Ashley. Ashley Graham, você está aqui? Just let me go. Listen. Easy with that. Meu nome é Leon. I'm here in the president's quarters, and... That one, Will. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. O que é isso? Onde está? Onde está? Onde está? Procissão, Ashley. Olha que massa. Mostra o Ceadler dando as ordens para a plaga. Foda, 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 foda Só que ser prestativo Não tem problema, Miss Beagle É que eu tava vibando ali, mexendo Pegando os meus pontos de referência É porque, tipo assim, é um vitral com 50 pontos de referência, então eu tenho que Focar o olho em um, aí o chat inteiro Focava em um e, ah, é pra lá, pra lá Mas não funciona, é só gerar um negocinho que Uma hora dá certo Alguma diferença na história até agora? Pra caralho Tipo assim, grande, 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 não, mas ordem de coisa Atuação infinitamente melhor Tá foda, tá foda pra cara Já perdeu muita coisa Uma coisa é avisar, Filipe, perdeu algo Tipo um dog, algum tesouro, outra é resposta de puzzle Uma coisa é avisar Já o Filipe se perdeu algo, tipo alguma coisa Depois dá resposta de banho É, às vezes eu vou pedir, ah, foda-se Qual que é, saca? Mas eu, é a primeira experiência Eu quero vibar com os puzzlezinhos Tem uns que tá mais complexo Aquele lá, do, do, das peças lá Eu entrei ali no modo meme da Nazaré Pra fazer, foi mó da hora E esse aqui também tava vibando Porque o outro era só, era simples pra caralho Do quarto clássico Mas tem problema não Ah, porque o céu é da ordem inglês Aí você tocou num ponto aí, Begol Por que que a ordem da plaga dele é em inglês? Podia ser espanhol, né? Esse jogo tá maduro o suficiente pra pensar nessas coisas Podia tacar uns Saca? Talvez o Leon ouviu em inglês Mas eles ouviram em espanhol Aí, ela já entendeu a situação Boa, gente Pai, confia-me E eu preciso confia-me também E fazer exatamente o que eu digo Eu vou te levar em seguro Ok Ok, Leon Ok, Leon Ok, Leon Foda, 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 foda Toma seu celular, Ashley Pega Ele tinha acabado de comprar Pega e leva num camelô que eles consertam, Ashley Só tá com a telinha quebrada Ela comenta no celular, cara Ok E se eu descesse lá e limpasse tudo Chate Olha aqui a brisa Vou dar uma brisa pra vocês Gostou da brisa? Deu brisa? Achei que tinha 10 filha da puta aqui Deixa Ashley lá em cima Ah, não dá pra voltar Gastei uma granada Pode crer, pode crer, pode crer A brisa do Blood Mist Pois é Cara, que ambientação Ela reagindo a lanterna na cara dela Meu Deus, esse jogo é perfeito Minas aderentes Como é que eu uso isso? É munição pra Pra colocar no virote? É Então dá pra combinar, capaz Não vou combinar, não Se eu for usar a besta Eu vou usar ela sem bomba Acessório Óculos Eu não vou pôr óculos no Leon Sai daqui Uma ficha dourada Nice É um acessório Eu mudo a hora que eu quiser Acessório do Leon Uai, e aí? Ah, é pra Ashley Oh, hell nah Oh, hell nah Ah, deixa eu ver um negócio aqui Ah, ele taca a lanterna Ele não vai olhar pra cá Peraí Calma aí, Ashley A gente tá vendo um negócio aqui Super importante Vai dar certo Ah, ele taca a lanterna Caguei Não Por favor, não Pelo amor de Deus Ah, ok Vai pegar no colinho Pega no colo Ah, e ele hesitando Pular no colo dele Que faz todo sentido Isso não é coisa fácil De fazer Pintou um clima Esse olhar aí Leon, é a filha do chefe É a filha do chefe, Leon Você fica Você fica espé Cadê, ó Wait, follow me Não, ainda não dá pra dar comando pra ela Honegan Tá na mão Ó Ah Não precisa nem falar Lembra que na live de ontem Eu tava falando Toda aquela treta do helicóptero Ah, mas ela falou do ponto de extração Mas não tinha nenhum ponto de extração claro No mapa E a gente só recebe uma calma Falando, ó Destruíram o primeiro helicóptero Mas a gente tá mandando o outro Vai pro outro ponto de extração Mas não tem ponto de extração Era só Tava mandando eu ir pra entrada do castelo Provavelmente eles vão Dar uma pulida nesse furo aí O ponto de extração vai ser aonde? Aqui Na porta da casa do Do Pitore Ah Vai ser A gente vai subir no teto aqui Porta da casa do Pitore Dá pra pousar um helicóptero aqui? Será? Capaz Você me ajuda? Não, eu não Se ele esconder automático é got Será? Fica pra trás, Ashley Você já tá, ó Ela reagir na chuva Meu Deus Comando de Ashley Próxima, afastada Não sai de perto Pode ser o juiz Quando ela precisa Deixar os inimigos pra trás Ah Basicamente a opção de flee Do Final Fantasy Próxima, afastada Colocou aqui Dá pra mandar ela baixar Próxima, inimigos Afastada Ela corre dos bichos Ok Você está bem Ok Foda Vamos, Brisa Olha a Brisa Dona Maria Olha a Brisa Algum tinha visto ainda os ganados Ela reagindo, cara Opa Nossa, que pegou bonito isso aqui Machucou, eu acho Olha a granada que eu gastei Onde é que foi? Onde é que eu poderia ter usado essa granada? Já pegaram ela? Calma lá É ela? O que eu faço? Ok Duas cabeças? Não Três Hum, sim É, hein Ok Ok, isso aqui eu devia ter feito isso já Mas eu vacilei O que é? Ah Ah, caralho E a munição, hein Ashley? Ashley, você está bem? Sim, obrigado Estou perto Ok Eu não vi esse cara aparecer De que lado que ele veio Fazer munição É contadíssima 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 Tá pertinho, Ashley O ovo Não foi não? Então tá Ele era um inimigo ali Deixa eu ver se respawnou o item ali Respawnou esse Esse barril É Respawnou Tá suave Ashley não tem vida? Eu acho que não Se pá, ela só pode ser capturada e tudo mais Tudo bem, Ashley Cara Meu Deus, cara O tempo A tecnologia O bem que fez pra esse jogo Abaixou E ela vai pra trás Ó Ah, cara Tá espertinha Ela sabe que eu entrei em combate Ela fica tipo, ó Ela agacha perto dele Podia dar uma pitolinha pra ela Ó Agachou E saiu de perto Foi pra trás Ah, genial, cara Deixa eu ver uma coisa aqui Não tá capando Mas tá caindo o frame ainda Tem que consertar isso, velho Ele toma consciência da Ashley Ou ele está a cagar Tá cagando O que é que tem de extra? Não tinha um trocinho aqui de coisa extra? Ah, receita pra flash, caralho Dá pro pai Turbinar Deixa eu mexer nessa Red 9 um pouquinho Cadência de tiro Capacidade de munição Capacidade de recarga Cadência de tiro Não deixa só isso Tá bem lenta, velho Na moralzinha Peraí Tá, né Preciso de alguém que se livre Do cão selvagem Que anda vagando Pelo vilarejo É fácil achá-lo Ele é diferente dos cachorros normais É tipo um mini-boss Legal, legal Deixa eu salvar aqui O que que foi? Lucas Bankai Muito obrigado pelo sub E quebro pelos bitola Bom demais Esse não tem a coronha pela troca Ia ficar como item novo ali, né? Só da TMP E eu não tô de TMP Vamos ver Fabricação Granada de atordoamento Eu faço uma E é porva Ah, dá pra fazer? Ah E é tranquilo de fazer Dê pra cá Bônus Ah, real Tem uma chancezinha De vir bônus Legal Isso aqui tem nos amuletinhos Eu vi que tinha Ok Agora a plaga vai ver comigo Faca Peraí Isso mesmo Vai na sala de tiro Com a Ashley Ver se ela fica no cantinho Talvez a gente passa lá Ah, tadinha Ela tá passando mal Eu esqueci que esse jogo Vai tipo Deixar muito mais profundo A plaga dos dois Tá os dois infectados E a Ashley Tá infectada Há mais tempo que eu Vai manifestar Muito mais cedo Nela do que em mim Respawnar isso aqui Deve ter respawnado Mais coisa Aqui por dentro Calma Ashley Segura Vai dar tudo certo Porra nenhuma Segura que eu vou ter Que limpar esse Flarejo Queria usar Uma luzão pelos beat Mandei errado Queria perguntar O que tá achando O jogo até agora Tava jogando ele Em live Agora Parei nessa exata Parte de ir pro Helicóptero Tava gritando Igual o fangirl O jogo inteiro Comparando as diferenças Desculpa o testão Eu entendo o sentimento Pra caralho Eu tô amando 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 Tirando pouquíssimas Frescuras que eu tenho Tá impecável Não vejo defeitos Tirando a performance Que tá esquisita Dando Stutter Não tá gastando Meus recursos direito Da placa 60% de placa 50% de CPU Tá dando Stutter Pra caralho Isso aí com o tempo Vai mexer Ah Os cachorros Cachorro de plaga Eu posso tacar granada E falando em granada Deixo aqui Duas pra esquerda Granada de flash Meu Deus Flash Duas pra esquerda Granada de flash Tá Beleza Vamos West E ainda tem o celeiro Que a gente entra Só com ela Também É E se a gente correr Pro celeiro Só tem um jeito De descobrir Vamos Não Não tem perto Ah Tem um Correio aqui Ah Ela reage Quando eu tomo o dano Ok Uma meia de leve Os inimigos Vão terão Capitão E te levar Embora Se o inimigo estiver Muito longe Nesse momento Vamos fugir Caso é o fim Do jogo Tá Eu não posso Dar facada Fazer alguma coisa Específica Aqui Ah Eu acho Que vou ter Que limpar Esse esforço Ah Vagabunda Do caralho A gente tem estado De incapacidade Ah Ela cai Ela não tem HP Mas eu só tenho Que ajudar ela Fica capacitada Temporalmente Estou atacada Você viu Outro ataque Nesse estado Ela morre Ok Ok Eu não tenho Que gastar Meus Morreu Ela caiu no fogo Não tem vida Não tem que usar Cura nela Saca Isso é bom Ela cai E eu tenho que ir lá E apertar B Eu não sabia nem o botão Que era pra apertar Descobri que é B Descobri tarde Deu certo aqui Da Capcom Tô desde 3 dias Da porra nenhuma Nem responderam o e-mail Mas tá de boa Comprei Tô jogando Ok Vamos limpando Vai Felipe Que que foi isso Ah boa hein Acho Tinha que deixar dela longe A B Tá tudo bem Ah ok Eu tô entendendo O HUD Sabe o que eu entendi O HUD Tá vendo que o Leon Tá escuro E a Ashley tá claro Eu achei que era tipo Um outline E que ela longe Piscava branco atrás E ela perto Piscava branco na frente Mas não Só desenho Dos dois Give me space Oh boy Um funil maravilhoso aqui O que é É caga Deixei entrar Filha da puta Ó Ela zarpando Ah eu não coloquei A bicha no atalho Não Ok Fora Será que vai pegar Os lá de dentro Ou desperdicei Essa porra Acho que desperdicei É Enfiei no cu Essa granada Opa Evadi Eu apertei Pra agachar Já tem que usar isso aqui Abaixa Ah facada Dava pra terminar ele Com a faca Será Ah caralho Mas aí quebra De De Oh porra Cinco mil então Só pra eu matar esse bicho De boa Ashley Flaga 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 Não Cara Tá gostosa Atirar com essa arma Fica mais longe Acho De boa na toa Ela passando Nos porra Puta merda Vou ficar aqui No meu funilzinho Um brother aqui Ó lá Flaga Estou usando Faquinha de cozinha Não devia ter usado Aquela faca Naquele brother Puta merda Estar perto Caralho Eu estou ouvindo Gente rezando Eles estão na casa E tem um cachorro Aqui na vila Supostamente Quebra de prazer Viu Até machucado Isso aqui Ai Olha lá Devia ter barulho De feedback Dessa plaga Vai Entrar aqui Ver qual é Estão no andar de cima Rezando Do limpo Que eu peguei Quando eu passei Sim Uma brisa Ok Tá limpão Vamos entrar aqui No celeiro E eu quero saber Qual é Desse cachorro Lembra do pé Na casinha É lá no objetivo A gente vai ter que ir lá Porra Tinha um loot Aqui de quando? Quando eu passei Na vila Primeira vez Nunca Despawn Nesses itens Que da hora Mexe Olha o vento Obrigado Ok De predinha Paranozes Nice Nice Ok Cachorro Cachorro no vilarejo Mas tinha mais coisa Ali dentro Tinha Ficha prateada Beleza Gaveta trancada Eu tenho chave Pra isso? Tenho Vou lá pegar Já tem Desão de condicionador É o Deluxe Estou com a Deluxe Pegou umas roupinhas Um besteira Mas vou deixar Para a segunda play Pússola Vintage Viste Que fofa E aqui A gente Pode combinar Duas redondinhas Pode Tentar Tocar aqui O foda é que Essa vale mais Né? Ó É pra 12 E essa É pra 17 E pouquinho Não Depois a gente vê Negócio de pedrinha Aninha K Valorzão pelos Bits Oi Cadê o cachorro? Será que ele vai estar lá na entrada? Wellington Valorzão pelos Bitinho Dale Dale Dog Dog Me falaram que tinha um cachorro diferenciado aqui Deixa eu ler de novo Talvez eu que estou viajando Pedidos Um cão selvagem Preciso que alguém se livre do cão selvagem Que anda vagando pelo vilarejo É fácil achá-lo Ele é diferente dos cachorros normais Não, né? Não é fácil assim não Vamos ver se está pra cá Não ouvi barulho Rosnado de cachorro Ali nada Tem a vaquinha Que a gente passou aqui Ela pegou fogo Agora voltou Tem gente Tem inimigo Será que lá no túnel Vai spawnar coisa extra? O túnel que vai lá pra Pra igreja Lê a área, Felipe Praça do vilarejo Mansão Fazenda Viveiro Vale Falaram Mansão do chefe do vilarejo Ah É porque eu li só em cima Saca? Que anda vagando pelo vilarejo Mas lá embaixo tem Mansão do chefe do vilarejo Saquei, saquei No caso vai ser por aqui Será? Mansão do chefe Mansão do chefe Aqui, a casa do Vitori Não, mansão do chefe do vilarejo Fica aqui Ah, então aqui fica a casa dele Eu tô achando que é lá em cima Que casa que é essa aqui? Peraí, a gente veio Praça Veio fazenda Da fazenda A gente foi reto E foi parar numa casinha Aqui Ah, não A gente passou reto E tinha uma casa Que eu falei Que suspeitava Que era a casa do Vitori Mas não era Tá certo, tá certo Lá realmente tem um espacinho Um helicóptero Saquei Então vamos fazer um backtrack Bem de leve Pode crer, pode crer Onde tava o dog É Não, onde tava o dog É, casa do Vitori Vem por aí Contrato Fala com a mansão Sim, sim Vemos se não respawnou nada Porque tem item que tá aparecendo O que você vai, Asha? Cara, tá muito bom Eu tô realmente sentindo Que eu tô Saca Capturei não Libertei ela E a gente tá Saca Passando maus bocados E a gente tá com aquela Esperancinha tola Que vai dar tudo certo Olha o ninho ali E que a gente vai chegar E ser extraído No helicóptero Eu vou salvar aqui dentro primeiro Porque esse cachorro Deve ser complicado E se não tiver inimigo aqui Agora tá escura a casa Vou subir Vai porque o jogo é Igual O 3 é curto Eu interrompi uma fala dela Ela falou Ei E eu Mandei ela ficar perto Vamos ver, Ashley O que tem aqui em cima? Quantas horas de gameplay? Falaram 12 a 20 Mais ou menos a duração do clássico Eu conseguiria fazer isso Tá, né? Ferpa amarela Aprecio Uma fotinha Que tem aqui Opa Uma guardada Siderúrgica 1992 Só a galera trabalhando É um código de alguma coisa Eles estão carregando Umas paradas Ok Eu guardo essa foto? Um arquivo obtido Sim E tem Bonequinho do Salazar Tá fazendo barulhinho? Ok Caralho Esse é o Bitore Antes da bosta toda? Retrato de um pai Cuide do vilarejo No meu lugar Que sorriso sempre Me encontrem Nas fotografias Retrato de um pai? Esse é o pai do Bitore? É que o Bitore Não tem a barba branca? Que massa Eu amo achar lore Tipo Da vila De antigamente Antes dessa bosta toda Registros do vilarejo Volume 2 Todos os homens Comemoram ao vivo Ouvir o barco Cruzando a superfície Da água em alta velocidade Aquele óleo magnífico Com certeza Facilitará em muito A nossa pescaria A siderúrgica Foi construída Só um ano Mas já foi bem absorvida Pelo vilarejo Nossas foices E facas Estão brilhando Como nunca Os dois peixes Que conseguimos Com acordo Comem quase De tudo E estão se reproduzindo bem O viveiro de peixes Num lago Também está tendo Um progresso excelente Durante o dia Ensino escrita e matemática Para as crianças À noite Sempre janto Com uma única família Para ouvir os seus Como é que é? Os seus pesares E boatos recentes Tudo isso Na casa que construímos Cara Era uma vida Tranquilinha A vila Desde que abriu O vilarejo Ao mundo exterior Nós prosperamos E as pessoas Ficam mais felizes Até começarem a sorrir Um grupo estranho De pessoas Com túnicas pretas Olha lá Olha lá A música do crédito Mudando Desceu do castelo Para o vilarejo E hasteou uma bandeira Sinistra Com um emblema Que lembra uma aranha Depois de pegarem Sobre Depois de pregarem Sobre salvação E perdão Eles nos injetaram algo Que dizem ser A cura da loucura Será que podemos Confiar neles? Não Moradores Não Estava tudo de boa Aqui Tudo perfeito Deixa eu olhar Certinho Aqui Onde é que está Esse boneco Do 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 Salazar Ali Ah Jogo Really Tem que pegar nele Não na base Câmera antiga Ah De novo A foto do Luiz E o vô dele Essa tem algo escrito Foto de uma criança E seu avô Família Navarro Uai Não é Será O sobrenome dele Família Navarro É tipo Luiz Será Navarro É não é Eu lembro Parece de ver Luiz Será Navarro Ou eu estou louco Será Navarro É Registro do vilarejo Volou em um O ancião me deixou No comando do vilarejo Hoje Ele me disse Que posso aprender Meus deveres com prática Vou começar a fazer Um registro do vilarejo Ainda muitas palavras Que não consigo escrever Mas o ancião Está me encorajando Darei o meu melhor Eles alfabetizando A galera Caralho Tem um menino Que vive no chalé Perto do lago Com seu avô Parece que É o Luiz Parece que a sua mãe Foi chamada Para o céu Quando ele nasceu Seu avô Não fala muito Mas o rapaz É muito perspicado E animado Hoje de novo Ele me contou A história De um cavaleiro Que cavalgava Num burro Ok É o Don Quixote O avô do menino Ficou doente E seu estado Piora a cada dia O menino Se preocupa muito Com ele A boatos De que Uma loucura Está entre os aldeões É aí que Eu devia ter lido Isso primeiro Depois do outro Enquanto me despedia O velho me puxou De lado E disse Que se algo acontecer Você sabe o que fazer Só consegui Assentir com a cabeça A resposta Enquanto me despedia O velho me puxou De lado E disse Se algo acontecer Você sabe o que fazer Como assim? A noite foi terrível Todos ficaram em volta Do chalé assistindo Enquanto ele queimava Por completo O menino observava Sem dizer uma palavra Tadinho do Luiz Mesmo quando amanheceu Ele não moveu Um músculo No dia seguinte Ele havia desaparecido Foi trabalhar Para a duela Mas o que o velho Você sabe o que fazer Como assim? Cuidado Luiz Luiz viveu sozinho Não Nossa Eu esperava pegar Tesourinho de dinheiro Eu peguei Ló pra caralho Aqui em cima E eu gostei Vamos descendo Acho Que ambientação Vai tomar no cu Desse jogo Na moral Vai matar o dog Fazer todos os Backtrackings Backtrackings Do vilarejo Vamo dog Ouvi hein Tá longe Como eu odeio Quando isso acontece Ai ele sumiu Cena de filme Isso aqui Chate Cena de filme Ai caceta Viu Tem que seguir o dog Pra puta que pariu Tá voltando Pro vilarejo Eu pego ele No caminho E se eu tivesse acertado Um tiro na napa dele Não Pera lá Pera lá Vamos lá Pipipipopopó Birubirubirubirubiru Vale tá ali Não tem nada Essa casa Já fiz o backtrack Eu vou ver se tá Por trás da casa Só vê se é em outro lugar Ei tem coisa ali em cima Mas não dá pra subir ali em cima Ou dá Supostamente não Tinha um barrilzinho Mas tá Eu não posso ir lá por trás É isso Ah eu acho que vou ter que sair por trás Entendi Sensate Tá no mapa Ah Ele fica marcado aqui Um cão selvagem Real Ah fica side quest Tudo marcadinho Foto aqui da galera Deixa eu ver se tem algo ali O fato do jogo não ter me deixado Passar por canto Eu tô Imagina onde vai ter coisa ali Banheiro Ah Acho que não cai em armadilha não Não Só ficou bloqueado aqui Com a chuva O cara vai ter coisa aqui Por que ele bloquearia Sendo que dá pra ir por trás Na malandragem Ele dropa um brinquedinho O jogo Nada Tá né Ah tá Vambora Ashley O ninho Felipe Tinha um aqui Tinha outro lá Vocês viram o ninho Tem que quebrar a janela Caralho Se pá Vamos ver Eu acho que aquele barril Ele não é pegável Vai Essa janela não é abrível Não Tá limpo Tá limpo Na entrada tem ninho Tem outro ninho Porque eu já destruí um ninho Na entrada Caralho Chega agora e vem de capos Vamos lá Nossa Eu tô ruim de munição Viu Escada esquerda Abrível Lá em cima Peraí Eu não sei se esse Nego chegou agora A escada lá pro porão Eu fui Galera que tá na live Já Que sabe Já fui É isso que eu vim fazer aqui É que eu vi aquele Aquele barril ali Caralho Será que entra Ninho já foi Fui lá no fundo Ver qual é Não tinha nada Acho que é isso Tá suave 9 horas de jogo Acabei de chegar no castelo Porém tô tomando muito no cu No hardcore É E eu tô vendo Que isso vai acontecer Comigo também Dog foi Eu tô muito curioso Se eu tivesse dado um tiro Na cara do cachorro Será que vai vir Com as amizades dele Quero ver se eu Pesco o primeiro A primeira A primeira Chapuletada Que tem aqui de novo Nada Ok Já me viram Ah Para né Para né A flaga Não morreu de flash Que história é essa Tá errado Lindo Plaga Plaga é plaga Tá errado Duas Facada Para terminar Não Esse cachorro É brabo É o bicho piruleta Ai É o bicho piruleta E eu não tenho Bala de 12 Fuck me Nossa Eu devia ter gastado Tão bem melhor Isso aqui Nossa Essa aqui é a chicotada Vou gastar Vou gastar todos os recursos Do mundo Nesse filho da puta E o range absurdo Pois é Nossa Ele ainda é o Neo É o flash É o Neo Eu estou sem 12 Pula de volta Foda a vida Calma Vai dar certo Vai nada Eu estou para reiniciar E dar um jeito de matar Esse bicho direito Meu recurso Tudo pro caralho Olha lá A esponja do caralho E tem como desviar disso Tipo agachando Carrega Olha isso Não morri Ah me mata logo Ah É um time mínimo Mas dá para bloquear A chicotada Com a faca Ah Eu não tentei Dar paro nisso aqui Não mas muito recurso 12 ganhadas de flash Plaga na hitkill De flash Qualquer plaga Então vai com esse bicho Certeza Pô Mas que cachorro vai ter Ah vai ser um mini boss Mini boss não Me dá um É gigante Para eu matar Que eu gasto menos recurso Tiro para ajudar A matar o dog Nice Queria recolher essa bala aí Se eu ir só na faca No parry Vou para a capacidade das armas Eu estou pensando em fazer isso Só para pegar a munição Acabar com as munições Dessa 12 aqui Vou para a capacidade Que eu ganho algumas E por aí vai Qual a hora da plaga Morrer para flash Elas têm fraqueza à luz Por isso que elas não aparecem de dia Por isso que quando anoitece Aparecem as plagas E eu não sei exatamente o porquê Elas só são sensíveis à luz Talvez porque elas tipo Elas eram dormentes Embaixo da terra Numas cavernas Super profundas Aí escavaram Conseguiram tipo Reviver Saca o DNA da plaga Talvez elas tipo Estão acostumadas Não evoluiu Saca Para poder adaptar a luz Porque elas eram Pragas de caverna Eu tirei do cu isso Mas faz sentido É mais ou menos isso Vamos de parry Parry facada Fica longe Ashley Mas não adianta nada Ela me atalha Ah não tem bala de doze Deixa eu ver se dá para fazer Não dá Dá sim Seis Nossa vacilei Então peraí Me mata de novo Quero ver a reação da Ashley Tadinha Tá muito realista Isso quase na dó dela De ver o Leon morrer O medo dela O que eu vou fazer Sem esse cabo aqui Ela chora Quando eu morro Foda 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 Eu vou fazer bala de doze Tentar chegar bem na boquita dele Para dar tiro de doze Isso aqui vai salvar a minha vida De uma maneira Seis cartuchetas na bicha A gente está na hora de upar A potência dessa doze Também Eu estou dando tiro O negro não está morrendo Tem que botar isso aqui no máximo Eu já upei duas pistolas Devia ter mantido só com uma Vamos esperar Será a plaga Foi Ele volta Interrompe a animação Voltou Ok É Bello Bello Nossa senhora Esse ataque é muito vagabundinho Ok Move Porque ela está na frente Termina Só termina Valeu a pena? Sei não Não botei fé Tem um plaguento ali Lá nas cucuias Você está perdido Meu lindo De onde é que tu veio Com essa plaga aí? E eu ainda errei a plaga Errei não Acertei no cantinho dela Estou sem bar Só com pistola E respawnou mais bicho aqui Será? Ele saiu da chaminé Sério? Ou você está de zoeiras? Deixa eu ver aqui Tesouro do mapa expandido Isso aqui eu preciso da Ashley? O que tem aqui mesmo? Prefeitura? Eu passei por aqui E não peguei isso? Ah mas eu estou bocosando Brother Eu vou limpar esse mapa Tem isso aqui que eu tenho que fazer um backtrack ainda O que mesmo? Gaveta trancada Eu preciso de lockpick Vai ser besteira capaz Tesouro do mapa expandido E aí Gaveta trancada